Senta aí, o nosso Jinho Machado já está no ar Senta aí, meu amor, mas lá no final, vai Isso, foca aqui Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde Fala aqui, Afonso Machado diretamente Do bairro Álvaro Oriente, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar do Universo Justamente para convidar a todos para, nesse exato momento, sintonizar aí No Youtube mesmo, tá? Você digita aí TVFCF TVFCF Televisão da Federação Cearense de Futebol E você irá assistir com as imagens e o áudio, obviamente O jogo entre o Ferroviário Atlético Clube, que é o vice-líder Do Campeonato Cearense de Futebol Associaixo, edição 2022 Contra o líder atual, que é justamente o time de Calcaia Se o Ferroviário vencer Assume a liderança Se empatar, o Calcaia permanece na liderança Ou se perder, o Calcaia permanece na liderança Não obstante, porém, Moutibora com tudo Todavia, se Deus quiser, o Ferrão vai vencer E tudo vai dar pé Portanto, galera, sintonize aí Na... É... você acessa o Youtube aí, já tá no Youtube, né? É só digitar TV FCF É a televisão da Federação Cearense de Futebol Que tá transmitindo ao vivo O jogo entre o líder e o vice-líder, respectivamente Do Campeonato Cearense de Futebol Associaixo, edição 2022 Calcaia e Felviário E se Deus quiser, o Ferrão vai ganhar esta partida Pra encerrar, vamos tocar essa musicazinha aqui no violão Acabamos... nós quase fizemos um vídeo aí com essa música Nós fizemos música e letra em 1988 Mas a gente tava sem violão O violão tava com a corda quebrada E colocamos agora Então vamos tocar... cantar tocando o violão Música é nossa, letra é nossa, melodia é nossa, harmonia é nossa, tudo Arranjo tudo, vamos lá Já se passou o mês de janeiro Vem chegando o fevereiro Mestre adicional do nosso carnaval Quero ver mulher bonita bailando na rua Bem vestida ou seminuando o maior astral Será sensacional Quero que meu pensamento seja sempre o sol Sonhando com o amanhã Bem melhor do que esse que o brasileiro tem vivido Só por causa de um grande barbudo fingido Quero ver o meu Brasil bem brasileiro Sem essa de tanto estrangeiro Na avenida sem saber sambar É, já se passou o mês de janeiro Vem chegando o fevereiro Mestre adicional do nosso carnaval Mestre adicional Quero ver mulher bonita bailando na rua Na avenida sem saber sambar Sem saber sambar Sem saber sambar Tá bom galera Desculpa esse inicial legal Porque eu não sou cantor Sou apenas compositor Tá bom O tapo violão muito ruim E o violão Vamos colocar a corda no mesmo Mas vamos aí sintonizar A TV FCF Curtir aí o Jogar-se entre as equipes do ferroviário Atlético Clube aqui do estado do Ceará E o time de Calcaia Também Do estado do Ceará Mas é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza Decidindo aí a liderança do campeonato cearense De futebol Association Edição 2022 Dale Ferranão Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo Dando o resultado final do jogo No momento que tá encerrando o primeiro tempo Tá 0x0 E Quando o jogo for encerrado Com a vitória do Ferran Se descer Voltarei fazendo Mais um vídeo aí E mais informações pra vocês Valeu Torcida Coral Tchau, tchau pessoal